Mas vamos dar as boas-vindas a ela de Fazenda, ela sabe tudo também. Ela é a dona do Cariri, eu acho ela divertidíssima, é engraçada, e essa aguenta, viu, encheção de saco, porque eu fiquei assistindo lá na Fazenda. Me parece que ela está em São Francisco, pelo cenário, mas não é isso não, né, Thaís? O que é esse golpinho aí? É não, amada, porque eu não disse que ela parecesse a minha cortina do hotel. Ah, fina, maravilhosa. Onde é que ela está? A cortina do hotel? Tudo bem, Thaís? Muito bom dia para você, bom dia a todos, bom dia aí. Bom dia, Léo, tudo bom? Tudo bom, meu amor, você está onde? Eu estou em São Paulo. Está em São Paulo. Agora você vai participar de algum evento da Record, nesse pré-lançamento de Fazenda ou não? E eu quero saber a sua expectativa para a Fazenda. O que você tirou desse reality show? A sua vida mudou para positivo ou não? Bom, fazendo um feedback e avaliando a minha participação na Fazenda 11, com certeza foi um divisor de águas. Quando eu recebi o convite, eu sentei junto com a minha assessoria e a gente pensou, porque você sabe que reality é facto de dois gumes. Você pode sair de lá com a sua imagem amada, mas também você pode colocar tudo a perder. Porque a gente vive em uma sociedade que parece que as pessoas precisam maquiar para que elas apareçam do jeito que querem que elas sejam. E eu carrego comigo muito essa coisa de ser do jeito que eu sou, ser transparente, falar na hora que eu quero. E a gente carrega uma responsabilidade muito grande quando a gente é dessa forma. E eu não sabia nem que eu ia tão longe no confinamento. Eu consegui ficar 77 dias. Quando eu saí, com 12 dias já foi a final. E para mim, aquele momento ali foi maravilhoso. Era realmente a cereja que faltava no meu bolo. Porque a gente vem lá do Nordeste e com essa coisa de fazer parte desse público, desse segmento de comédia. E é muito preconceito e parece que as pessoas não aceitam quando a história da gente começa a dar certo. E não foi fácil, não é fácil estar até aqui, representar tudo isso, quebrar esse tabu. O fato de representar também a classe feminina. Mas eu disse, eu vou e eu vou fazer do jeito que eu sei fazer, eu vou ser do jeito que eu sou. E eu acho que funcionou. E realmente, depois da Fazenda, as portas não se abriram, se escancararam. Porque o que era de visibilidade local, eu ficava muito no Nordeste. Virou nacional. Outro público, outra categoria. Porque o público de reality é totalmente diferente daquele público que nos acompanha nas redes sociais, nas redes sociais, que é fanático pelo trabalho, que acompanha. É outra categoria, é outra modalidade. E eu consegui sentir isso logo no primeiro dia depois do confinamento. Então foi uma experiência incrível. Você me diga uma coisa, a pessoa lá dentro, o que eu sinto é o seguinte, é que a pessoa pira um pouco, pensando o que estão falando de mim, o que estão pensando de mim, qual é a avaliação. Até certo ponto você fala, não, tem que parar, senão eu vou enlouquecer. Está errado isso? Essa é a maior neura. Isso é o que a gente mais pensa. Mas é que nem você fazer uma viagem internacional. Se você converter, você não se diverte. Da mesma forma é no confinamento. Adorei a comparação. Adorei. É mais ou menos isso. Não pense no real. Não pense no real. Você não pode pensar no real. A gente tem que trabalhar muito a nossa mente, muita aceitação. É por isso que tem tanta gente que pira no confinamento, porque ele não se entrega aquilo ali totalmente. Fica sempre ligado à realidade, o que estão falando. Você tem que esquecer, senão você não consegue ficar, você não consegue avançar, você não consegue se doar. E eu acho que você vai para o real. E o público que está ali assistindo quer ver o seu melhor. E se você não se entregar, se você não se doar, você não vai conseguir mostrar. Então, essa foi a maior coisa que eu fiz lá dentro. Trabalhar, a aceitação. Eu imaginava que eu tinha morrido e que eu estava vivendo em outro plano e que só tinha aquele povo. E que eu tinha ficado muito rica, que não precisava nem sair para fazer compras, que os motoristas iam. É uma viagem. Você é uma figura, Saminha. E o povo? Por que você vai fazendo as amizades lá? Eu lembro do seu, não estou lembrando da história certinha, mas eu lembro que eu já tinha te conhecido, né? Fora da casa. E na hora que eu assisti, você foi gente boa mesmo, fazendo amizade. E tinha outras pessoas que parecia que era a melhor amiga. Aí, de repente, era conveniente para a pessoa virar a cara para você e virava. O povo é meio bipolar também. Esse bipolar é surto ou é estratégia de jogo? Eu acho que é uma mistura também dos dois. Tem umas espertezazinhas. Eu entrei sem saber quem ia. Eu acho que não teria graça se eu já entrasse sabendo quem ia, porque eu já iria formatar um modelo de convivência que fosse cômodo e conveniente para mim. Mas eu não pensei nisso, sabe? Até porque, dos que estavam lá na casa, eu conhecia só André, né? Porque tinha feito muito sucesso no programa do ex-marido. Conhecia Lucas Viana, assim, de algumas postagens. E outras pessoas, e Vini, mas outras pessoas eu não sabia nem quem era. Eu não tinha assistido outro reality. Ariane, por exemplo, eu não sabia. Eu não conhecia história. Eu não sabia que tinha tido briga em BBB. Eu não sabia de nada, absolutamente nada. Então, eu sabia que eu tinha construído um nome, uma imagem para chegar até ali. E que o meu público, embora não fosse uma proporção tão grande, mas eu sabia que eles iriam estar junto comigo. Mas eu não consigo ficar amiga de alguém se for só por uma estratégia. Não dá, não tem como. Não tem quem segure, porque todos os sentimentos ali dentro daquela casa se potencializam. Então, você não suporta segurar a máscara. Não dá para ficar fingindo. Não dá para fazer a amiguinha. Pelo menos, para mim, não funciona. Ou eu sou amiga, ou eu não sou. O interessante é o seguinte, Thaís, e porque você exala a verdade, né? A sua verdade é muito transparente. A sua vida é muito transparente. A sua opinião aqui em frente, a tela aqui da Jovem Pan, é a mesma se a gente se encontrar na rua e tal. Só que as pessoas não são assim, né? Nem todo mundo é como você. Você sente que as pessoas queriam viver um personagem? Alguém queria viver um personagem ali que não dava para viver o tempo todo? Sempre quer. Também não dá para dizer assim, me aponte nomes, porque eu estaria sendo muito hipócrita. Mas sempre tem, né? Não só em confinamento. Mas é aquela coisa, é uma guerra pela sobrevivência, é uma briga eterna de oponentes, do dia que começa até o dia que termina. Então, tem muita gente que deixa seus princípios de lado, deixa seus valores de lado para viver aquilo ali. E eu não sei também se vale tudo, sabe? Porque depois do jogo, a sua vida continua. E as pessoas vão lembrar do momento em que você viveu ali. E o tempo que você vive no confinamento também diz um pouco de sua personalidade. Como eu gravo, por exemplo, eu gravo 100 vídeos por dia, como você sabe, nas redes sociais. E ali não dá para ir em 15 segundos, são 15 segundos de histórias, né? Então, você não consegue ali mostrar exatamente quem você é, porque as pessoas dizem... Será que é um personagem? Será que ela é desse jeito o tempo todo? Será que ela fala gritando? Será que ela... Então, ali foi a oportunidade das pessoas verem que diante de câmeras, que diante de quem quer que fosse, de quem quer que seja, eu sou a mesma coisa. Ah, é forçada, é pronto, eu sou isso aqui. Então, aceite e se não quiser aceitar, se não quiser acreditar, desliga o Wi-Fi e não me assista. Aceita que dói menos e vamos descobrir como serão os outros participantes de A Fazenda. Thaís, muito obrigada por você participar com a gente. Muito obrigado, Thaís. Imagina! Adoro o seu sotaque, adoro o seu jeito. Olha, vou fazer as lives, vou fazer as lives no Instagram, domingo, segunda, quarta. Hoje eu estreio com o Lucas Viana e tem um cenário todo lindo lá em casa montado para a gente falar. Eu vou comentar A Fazenda aos meus olhos. Aí eu vou avaliar quem está jogando, quem não está, quem está fazendo merda, quem está comendo bosta. Quem não está, eu vou mostrar tudo. Perfeito. Eu quero ver. Eu quero ver e a gente vai mostrar alguns trechos aqui no Torampão. Muito obrigado, Thaís. Fica com Deus, meu amor. Um beijo. Fica com Deus. Bom trabalho, Léo. Beijo, beijo. Tchau. Beijo, querido. Obrigada.